E a polícia, gente, vai investigar supostas ameaças de morte a um estudante de um colégio particular que fica na região centro-sul, aqui de Belo Horizonte. O repórter André Santos traz ao vivo os detalhes pra gente. André, boa noite. Quando essas ameaças teriam começado? Boa noite, Etel. As ameaças teriam começado em abril deste ano, quando o estudante encontrou uma ilustração em um banheiro, uma pichação no banheiro com ilustrações que remetem ao nazismo. Nesta semana, o estudante encontrou uma faca debaixo da carteira durante uma aula de história. Na faca estavam desenhados símbolos nazistas e escrito o nome do aluno. A partir daí, a família decidiu registrar um boletim de ocorrência denunciando as ameaças. Em nota, a Polícia Civil informou que abriu um processo de investigação para apurar se realmente houve o crime de ameaça contra o estudante. Por telefone, a assessoria de comunicação do colégio, que fica na região centro-sul da capital, informou estar dando total apoio e amparo ao estudante e à família, também ter registrado um boletim de ocorrência, e informou ainda ter aberto um procedimento interno para apurar o ocorrido. Obrigada, André. Vamos aguardar aí o curso das investigações, né? Obrigada. Olha, gente, foi condenada... Olha, gente, foi condenada...